O que você come e bebe? É saudável? Para Celso já dizia, a diferença entre o remédio e o veneno, é a dose. Mas infelizmente muitas pessoas, preocupadas com a saúde, se esquecem disso. Três casos de pessoas que acreditaram que, apenas um tipo de alimento ou dieta, voltada para algum nutriente ou método lhes daria a vida longa e acabaram tragicamente. Um desses casos aconteceu em 2023 com a influenciadora Zana Sansonova de 39 anos, ou popularmente conhecida como Zana Dark. Zana vivia por se alimentar de frutas exóticas e smoothies naturais, ela ensinava isso aos seus seguidores e aparentemente apresentava boa disposição física e mental. No entanto, o seu quadro de nanição piorou e a medicina não pôde salvá-la. Nesse mesmo ano outra perda notável foi com a norte-americana Ashley Summers, de 35 anos. Ao se sentir desidratada, Ashley tomou cerca de 1,9 litros de água em um curto período de 20 minutos, e isso lhe causou toxicidade hídrica, compreendendo o desequilíbrio na concentração de eletrólitos no sangue, em especial o sódio. Muitos são os exemplos de pessoas que consumiram em excesso um alimento, achando que isso lhes faria bem. Dentre esses casos, temos o famoso caso do cientista britânico Basil Brown, que intoxicou seu fígado com quantidades exorbitantes de sucos de cenoura. Segundo os relatos, ele consumiu 70 milhões de unidades de vitamina A e cerca de 38 litros de suco de cenoura durante 10 dias, transformando sua pele em amarelo brilhante. O doutor David Aller, patologista que realizou a autópsia no corpo de Brown, disse que o efeito da enorme ingestão de vitamina A, proveniente de cenouras e comprimidos era indistinguível do envenenamento alcoólico. Isto produziu o mesmo resultado, segundo ele, da cirrose hepática. Então, fica a dica. Se você encontrar algum alimento saudável e com diversos benefícios, lembre-se que a grande quantidade pode fazer desse alimento um verdadeiro veneno para o seu corpo. Para saber mais sobre saúde, considere se inscrever em nosso canal. Deixe seu like e compartilhe.